Olá, a Estação Cultura está começando. No programa de hoje, a gente conversa com o jornalista Maurício Torres Assunção sobre o livro da história do Brasil nas ruas de Paris. Também temos a estreia do nosso quadro Encontros, onde reunimos artistas de áreas diferentes para um bate-papo. Nessa primeira edição, nossas convidadas são a escritora Carol Ben-Simon e a cineasta Liliana Susbach. Bem, começamos com música. Raul Elvanger está lançando um novo disco, Cantares, e o show acontece nesta quinta, no Café Fonfão, e é com ele que nós iniciamos o programa de hoje, Raul Elvanger. E, 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 tirana Uma cigana tirana me pôs numa venda na luz do olhar Me arrastou pra sua tenda com lendas de enfeitiçar Falou do extremo oriente, futuro e presente, fiascos de amor Lascou-me um beijo na boca e silenciou Uma gaúcha tirana abriu seu tacho e me deu de comer Cuias de puxa-puxa, ervas para acender É como dono um peleco, falou espanhol por chamecos de amor Lá ficamos lençol e cobertor Fera do mesmo calibre na alma do seu coração Era o calor do gengibre, era o sabor do limão Minha cigana tirana ali é do meu bem querer Joguei a sorte nas mãos de você Fera do mesmo calibre na alma do seu coração Era o calor do gengibre, era o sabor do limão Minha cigana tirana ali é do meu bem querer Joguei a sorte nas mãos de você Cigana Tirana Bom, hoje acontece na Aliança Francesa um bate-papo com o jornalista Maurício Torres Assunção que está lançando o livro A História do Brasil nas ruas de Paris Maurício, tudo bem? Domício, tudo bem? Bom, como é que nasce essa ideia, esse projeto? Caminhando realmente pelas ruas e avistando uma grande pesquisa, como é que vem, Maurício? Com certeza, Domício, quando eu cheguei em Paris em 2008 eu fui morar num bairro onde havia um prédio esquisito que me lembrava Brasília e eu não sabia porquê Eu fui saber e descobri que o prédio era a sede do Partido Comunista Francês um projeto do Oscar Niemeyer E lembrava Brasília porque tem uma cúpula que é uma cópia da cúpula do Senado Federal Com essa ideia na cabeça, eu sabia também que em Paris Dom Pedro II havia morrido e Alberto Santos Dumont havia feito o primeiro voo da humanidade Então eu peguei esses três elementos e resolvi fazer um guia de curiosidades para os turistas O que eu não podia esperar é que esse guia se tornasse um livro de história de 500 páginas E no caso dessa pesquisa, na realidade é um caminho inverso, um olhar inverso sobre as influências francesas e brasileiras A gente conhece bem a influência francesa na cultura brasileira Mas aqui a gente mostra alguns personagens que influenciaram a França Com certeza, é o inverso da medalha A gente sabe do peso da França na formação cultural brasileira Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o positivismo foi muito importante no tempo de Borges de Medeiros E era de Augusto Conte O que eu fiz no livro foi ver o que os brasileiros fizeram na França Qual foi a marca que os brasileiros fizeram na França E o critério para a escolha dessas personalidades históricas foi o peso do legado Qual foi o legado que eles deixaram em Paris, sobretudo? Bom, e aí começa justamente no título Alguns desses legados são facilmente observáveis, andando pelas ruas Até diz no release do livro, diz Não vai olhar Paris quando voltar, não vai ver de outra forma, vendo essa influência brasileira Com certeza, porque existem, na verdade, dois tipos de legado O que eu chamo de legado concreto Que, por exemplo, é Oscar Niemeyer Literalmente um legado concreto Os edifícios estão lá Mas também existe um legado ideológico Por exemplo, a herança que deixou Vila Lobos na cabeça das pessoas A música brasileira A música contemporânea brasileira Existe um legado de mecenato Dom Pedro II, por exemplo, ajudou a fundar o Instituto Pastor Porque Pastor não tinha apoio do Estado francês Então foram quatro mecenas, entre eles, Dom Pedro II Que pagaram para fundar o Instituto Pastor Que hoje em dia ainda é um dos maiores institutos de pesquisa do mundo Quanto tempo de pesquisa tu levaste para escrever o livro? Olha, foram três anos e muitas pedaladas Porque eu fazia tudo de bicicleta Então eu percorri Paris Eu devo ter visitado mais ou menos 120 endereços em Paris Que tem alguma coisa que pode contar um pouquinho da história brasileira Ao todo, no livro, tem 177 endereços Interessante, né? Porque quando se faz uma visita a uma cidade Neste caso, Paris Muitas vezes se precisa de um guia para conhecer essas histórias E aqui, de antemão, se pode fazer um percurso sobre esses endereços Fazer algumas escolhas Até mesmo fazer uma viagem pela internet Pelas coisas de Paris Que hoje é possível também Com certeza, Nilton E está tudo lá Porque no final de cada capítulo Tem uma sessão chamada Como Chegar Lá E se você quiser ver a placa que homenageia Dom Pedro II Ou se você quiser ver o monumento que homenageia Santos Dumont Tem ali a estação do metrô E quantos metros você tem que andar Até chegar ao lugar do monumento? Então, mais do que um livro para falar sobre essa história Como uma história de passado Ela é uma história que mostra Um guia para mostrar onde isso atualmente existe Onde está lá nessa maneira contemporânea Com certeza Tem um aspecto histórico do livro Escrito numa linguagem bem popular Do tipo Laurentino Gomes Mery del Priore Não é um livro acadêmico É um livro de jornalista Mas tem esse lado também guia turístico Tem algumas páginas no final de cada capítulo Que vai contando como chegar nos lugares interessantes para visitar Maurício, você teve a sorte Um prazer de ser agraciado Como finalista do Jabuti por esse livro Isso é legal, né? Isso foi maravilhoso Porque eu realmente não esperava Foi o meu primeiro livro E quando eu vi o meu nome na lista dos 10 finalistas Eu fiquei realmente muito surpreso Agora, acho que deu um pouco de azar Porque foi o ano de cinquentenário do golpe de 64 Então, na lista de 10 Havia oito livros celebrando o golpe Então, ficou difícil, né? Bater nesse pessoal Bom, Maurício Hoje na atividade que rola A partir das 19 horas na Aliança Francesa Esse bate-papo Falando sobre o livro Quem vai estar lá contigo? Vai estar sozinho? Como é que vai funcionar isso? Eu estou sozinho E geralmente nessa palestra Eu faço um resumo do livro Com três personagens Que é Dom Pedro II Alberto Santos Dumont E Oscar Niemeyer Mas como eu estou no Rio Grande do Sul Eu substituí o Oscar Niemeyer Pelos positivistas Porque eles deixaram um legado Muito interessante em Paris Que é a Capela da Humanidade Que fica no Marret O bairro mais chique de Paris E essa capela Que está muito melhor preservada Do que a Capela da Humanidade No Rio de Janeiro Ela é aberta ao público E é tombada pelo patrimônio histórico Nacional da França E aqui em Porto Alegre Tem uma capela positivista Que fica ali na Avenida João Pessoa Quase esquina com a Avenida Benão de Juárez Também Espero que esteja tão preservada Quanto a francesa A fachada está Legal, muito obrigado Obrigado pela tua participação Obrigado a vocês Bem, o Estação Cultura Faz um rápido intervalo E no próximo bloco Tem a estreia do nosso quadro Encontro Com o Carol Ben Simon E a cineasta Liliana Susbach E Raul Elvanger Fala do show de lançamento Do seu novo disco Cantares Estação Cultura Estação Cultura está de volta E hoje nós temos uma estreia Estreia do quadro Encontros A escritora Carol Ben Simon E a cineasta Liliana Susbach Conversaram sobre ficção Documentário Construção de roteiros E mais O bate-papo foi gravado No Salão Mourisco Da Biblioteca Pública Do Rio Grande do Sul Confira agora Meu nome é Carol Ben Simon Eu sou escritora Eu tenho Três livros de ficção Publicados E acabei de publicar Um livro Reunindo as minhas crônicas A maioria Que eu publico Na Zero Hora Meu nome é Liliana Susbach Sou produtora e diretora De filmes Para cinema e para TV Realizei alguns documentários Como O Cárcere e a Rua A Cidade A Invenção da Infância Outros para a Televisão E minha produção mais recente Foi a série de ficção Notas de Amor Que eu escrevi E roteirizei Junto com a Carol Ben Simon Na realidade Eu estava buscando Uma parceira Para escrever um outro Roteiro também De ficção E me chamou a atenção Os textos Que tu publicava No jornal Eram textos De ficção Que tu escreveu Durante um verão Sobre histórias Que se passavam Aqui em Porto Alegre E eu gostei bastante Daqueles textos E achei que talvez Pudesse ser interessante Conversar Pudesse ser interessante Conversar contigo Só que Isso sempre é uma incógnita Assim Porque às vezes Tu Existem Escritores Ou roteiristas Enfim Pessoas que escrevem Muito bem Mas Para escrever Em parceria Com outra pessoa Sempre Exige uma certa afinidade E uma As pessoas Precisam se complementar De alguma maneira E a gente Não se conhecia Exatamente Então Foi uma A gente foi construindo Eu acho Isso ao longo do tempo E nem sempre funciona Independente De tu ser Uma escritora Super talentosa Enfim Nem sempre A parceria funciona Mas eu acho Que de uma certa maneira Foi É De repente Eu acho Talvez Tu já tivesse Identificado Nesses textos Algo Não sei Algum diálogo Possível Entre a gente Não sei Tipo Visão de mundo Ou o jeito De De contar uma história E é curioso Que um desses Desses textos Que foram publicados No jornal Acabou sendo Matéria-prima De certa forma Para Para a série Que a gente escreveu Para um dos episódios Isso não estava No teu plano Certamente Exatamente Exatamente Tem razão É que é engraçado Porque eu acho Que isso é muito parecido Com uma equipe de cinema Uma equipe de cinema Não adianta tu chamar O melhor Fotógrafo O melhor montador O melhor diretor O melhor produtor Se as pessoas Não tem afinidade Se tu não consegue Construir um projeto Junto Sim É Para mim Isso é muito novo Assim Porque eu não Costumo trabalhar Em equipe E Enfim Então não tenho Esse conhecimento De De todas as Essa dificuldade Que é Encontrar pessoas O meu trabalho É meio solitário Até às vezes Solitário demais Deixa eu te perguntar Uma coisa que tem a ver Com o fato De a gente ter se conhecido E tal Como é que foi Essa migração Para a ficção Porque tu tinha produzido Vários documentários E tal Como é que foi A vontade De escrever ficção E no que que Isso é diferente E tudo mais Na realidade Eu comecei com Um curta-metragem Que era de ficção Mas ele tinha Uma estrutura De um falso documentário Tu tá dizendo Tu começou Tua carreira Com ficção Um dos primeiros Filmes que eu fiz Era um curta-metragem De ficção Mas que ele tinha Uma linguagem De um falso documentário Posteriormente Eu ingressei Numa televisão Onde eu trabalhei Basicamente com documentários E realmente Teve um período Da minha vida Que eu só achei Que eu ia fazer documentários Assim Que era Eu tinha uma ideia Ou algum tema Me interessava E eu conseguia imaginar Trabalhando esse formato Na forma de um documentário O que acontece Que o documentário É muito mais Do que um filme Ele acaba sendo uma causa Tu acaba abraçando Uma questão E no meu caso Questões sociais Assim Sérias E tu acaba levando Esse trabalho Ao longo de toda a tua vida Tu não consegue parar De pensar Talvez o documentário Seja mais Tipo Tu faz um documentário Tu tá tratando De um tema E na ficção Não é muito claro Enfim Tu faz uma obra de ficção Tu tá tratando De vários assuntos Mas eles estão Talvez mais Disfarçados Assim Não sei se Eu acho que até O que eu gostei Da ficção É que tu consegue Até trabalhar Alguns temas De uma forma Mais livre Sem comprometer Teus protagonistas Teus personagens Que no caso De um documentário São pessoas reais E no entanto Tu consegue Passar também Uma questão Uma indignação Alguma coisa Que tu quer Através do teu trabalho Transmitir Para o espectador E a ficção Na verdade Tem outras Dificuldades Outros Riscos Sim Mas Apesar de Tu necessitar De um Orçamento maior De uma equipe maior As dificuldades De ser um processo Que se dá Numa pressão Principalmente de tempo E de orçamento Muito maior Eu me sentia Mais leve Quando eu tava Fazendo ficção Era um desafio Mas ao mesmo tempo Eu saia do set Ou mesmo depois No processo de finalização Me sentindo um pouco Mais leve Por estar trabalhando Um tema Mas não comprometendo Digamos Os meus personagens Talvez E tu acha Que esses Que no decorrer Do processo Do Notas de Amor Tanto nos roteiros Quanto depois Das filmagens Temas que tu não imagina Que estivessem lá Tu descobriu O que estavam Eu não sei Eu percebi um pouco E a gente já conversou Sobre isso Da questão De Porto Alegre Que talvez não fosse A cidade é super presente Na série E não sei Se era um plano inicial Assim Que ela fosse Tão protagonista É verdade É verdade Acabou Que Porto Alegre Se tornou também Um protagonista Da série E eu acho Que sim Tem muito a ver Com isso Com essa Veia documental Também Com essa indignação Que a gente tem E o tipo de assunto Que a gente aborda A questão Da especulação Imobiliária Por exemplo Uma coisa Que eu penso Muito sobre isso Já fiz Outros documentários Para a televisão Sobre esse tema E aparece também Na série Ele é evidente Isso na série É um fio condutor Inclusive Nessa série Que a gente não Não planejou É e talvez tenha aparecido Meio por acaso Assim porque Enfim Nós temos opiniões Semelhantes Em relação a isso Aí de repente Eu coloco uma coisa Num diálogo Que a gente está criando E aí aquilo já vira Algo importante Para a trama Acho que aconteceu Meio que assim Eu acho que sim Eu até lembro Que nesse livro Que tu lançou Essa semana Tem um texto E que eu me lembro Dali Que acabou surgindo Um diálogo Que a gente fez No terceiro episódio Eu acho Que tu fala Deixa eu ler aqui Rapidinho Daqui uns 50 anos Talvez possamos Chegar à conclusão De que não precisamos De tantos banheiros Nos apartamentos Em todo caso Não mais do que um A cada duas pessoas Mas de quartos Onde haja espaço Para passarmos Com folga Entre a cama E a parede Isso é uma crítica Evidente A especulação Ao tipo de De empreendimento Que a gente vê surgindo Não só isso Mas os personagens Um casal Tá fazendo uma reforma E acho que tem um pouco Essa discussão também Do Não só da questão Macro Assim Da cidade Mas do espaço Da casa De como as coisas Enfim Quando escreveu romances Também Tem uma parte Muito Que vai surgindo Mas tem também Esse planejamento Porque eu lembro Que tu tava com mil Posts e fichas Porque a gente tinha Que encaixar Todas as tramas Então tem uma parte Muito Racional E de De encaixe E tem essa Das coisas Que surgem Inconscientemente Inconscientemente Mas que já tiveram Um trabalho Por trás Sim E qual é o próximo livro? Pois é Eu vou lançar Um ainda esse ano Que é uma Novelinha Faz parte de uma Coleção da editora Belas Letras E aí cada escritor Escreveu Uma história baseada Numa banda de rock E a minha Eu acabei escolhendo Oasis Porque eu queria fazer Algo que se passasse Nos anos 90 Em Porto Alegre Então esse trabalho Já tá pronto E vai ser publicado E o meu próximo romance Acho que vai demorar Mais uns anos Mas eu tô trabalhando nele E tu? Quais são os projetos? Os nossos próximos roteiros Tô escrevendo agora Uma série de ficção Também De 13 episódios Chamada Fora da casinha E espero ter A tua contribuição Também Daqui a pouco A gente conversa Sobre isso A gente conversa Cantares É o título Do novo disco De Raul Elvanger E o lançamento E o lançamento Vai ser nesta Quinta-feira No Café Fonfon Tudo bem Raul? Tudo bom Não tinha um prazer Estar aqui na TV Legal Três anos Fazendo Este processo De construção Do novo CD Aqui a gente tem 16 faixas E muitos convidados Especiais Como é que foi Para ti Mergulhar Nesse universo Bom O último disco Meu saiu Há cinco anos Atrás Foi o País Da Liberdade Que eram todas As canções Do argentino Leão G Vertidas Para o português Depois comecei A fazer Esse aí Bem tranquilo Vai estar tudo certo Só que No meio do caminho Eu passei Tem muita atividade No campo de direitos humanos Com a Comissão Nacional Da Verdade Estadual E o disco Foi ficando assim A sanfona Foi se espalhando Se espalhando Então ficou um disco De violeiro É um disco de violão De voz e violão Com vários parceiros É Um parceiro já Antigo Peri Sousa É Caltrain Paulinho Lev E gente nova Né Pessoas de outros países De Cuba Vicente Feliu Catalão Toti Soler Que fez a versão De uma canção minha Para o idioma catalão A Cecília Paula Da Argentina Então ficou um disco Meio desordenado Assim Mais ou menos Esculhambado Para falar popularmente Mas eu sei que é bom Não Ficou legal Me surpreendi muito Quando eu peguei O disco que chegou Assim O pacote Abri Botei para ouvir Mas como está bacana Eu estava com muito medo E ia ser uma anarquia Um negócio Sem direção Assim É que eu gravava um negócio E ficava dois meses Pensando em outra coisa E vinha Aí aparecia alguém Para um show Latino-americanista Não sei o que Ah, então vamos tocar Vamos Então vamos lá em São Leopoldo Vamos O legal é que nesses processos Que tem essa Essa forma mais aberta De trabalhar As conexões acontecem depois Daqui a pouco Você começa a olhar Assim Ah, essa música Tem a ver com essa aqui Inclusive o título Do disco Cantares Na verdade É uma citação Do poema De Antônio Machado Se há se camino Al andar Que é a linda canção dele Com o Serra É um pouco o que tu disse No meio do caminho Ah, apareceu o Pepe Lá em Havana Gravou Mandou E Enfim Montevideo Também O Macunaíma O jornalista Macunaíma Que é poeta Enfim Ficou um mosaico Um painel Tem 13 idiomas No disco Olha só Tem Acho que a metade do disco É em castelhano É um pouco Assim Um espelho De como tem sido A vida que a gente leva Aqui no sul Pois é Na realidade Tem como tu falaste Um espelho Esses caminhos São os caminhos Que tu percorre Há bastante tempo Na realidade São novos parceiros Mas também tem velhos parceiros E tem coisas que tu já faz Tu já tem trabalhado Estar na tua musicalidade Há bastante tempo Então De certa forma É um espelho De quem vem fazendo Há bastante tempo É, na verdade Uma canção popular É uma coisinha bem pequenininha Ela tem um minuto e meio São 3, 4 estrofas Então a gente na verdade Está fazendo uma Grande coisa A mesma coisa Há muito tempo Eu já tenho Mais de 10 discos E como eu morei Fui exilado no Chile Na Argentina Incorporei muito Dessa cultura É um privilégio Que eu tive Um grandioso privilégio Maravilhoso Pessoal Humano Cultural E então Eu incorporei isso Já no meu primeiro disco Aqui em 79 Quando eu voltei Está cheio Dessas mesmas coisas Letras do Neruda Do Carlos Nejar Castelhano Português Primeira gravação De um bombo legueiro Primeira gravação De uma tia careira Então está Ritmos Até boleros Tinha Tangos Enfim Na verdade É um pouco É a mesma trajetória E bom Há 16 faixas Aqui no disco 14 músicas E dois poemas Dois poemas Primeira vez que eu coloco Poemas também É você mesmo que está É que aconteceu Que esse amigo meu Atílio Pérez Macunaíma Que é uruguaio Ele se chama Macunaíma Porque ele é muito feio Fisicamente Então ele ganhou No bullying da escola Ele ganhou o apelido E como ele é neto De uma escrava brasileira Ele tem orgulho No fim De ser chamado De Macunaíma Ele um dia Me mandou um poema Muito lindo Eu fiquei ouvindo Na internet Quando eu recebi E eu Imediatamente Escrevi outro Assim A tal da escrita automática Que está aqui Ipsis literis Como nasceu aquela noite A minha resposta a ele Então é uma espécie De conversa Já no disco anterior Eu tinha gravado Uma coisa que lá no fim Chama-se Conversa de Raúles Porque é conversa minha Com o Leão Geco Discutindo as versões Que eu tinha feito Gravado no meio De um churrasco Assim num terraço Lá não sei onde Entendeu E como ele se chama Raul O verdadeiro nome do Leão Geco É Raul Alberto Antônio Botei conversa de Raul Então é até uma coisa Interessante Uma coisa um pouco didática De como se faz uma versão O que ele não gostou Essa palavra aqui Está ruim Ele diz de repente Tá, tá, tá Peraí Vamos achar outro aqui Então As coisas originais Como aqui tem por exemplo A música do Caltrai Que foi uma tomada ao vivo Em Montevidéu De madrugada Tiritando de frio Num show Na praia Não sei qual era a praia De Pocitos Um show de solidariedade O Caltrai Que já faleceu Tocou comigo muitos anos Então o disco Tem bastante elementos Também de trajetória Foi o lançamento Ao violão assim O Luiz Jaca Que participou do disco Vai fazer a percussão Em algumas E o Santiago E o Vanguer Que é meu filho Vai cantar duas canções também Então Como tem intervalo Para serviço Gosto de destacar isso Uma casa noturna Com intervalo Então não fica o garçom Chutando Mesa E batendo E gritando Vai ter uma parte Então com o piano Lindo Yamaha Que tem lá E depois Tem a parte Minha Que é mais a apresentação Umas 10, 12 canções Desse disco Raul Muito obrigado Pela tua participação Aqui na Estação Cultura Bom, tu agradeceu Mas não está encerrando A participação do Raul Evangler ainda Porque a gente encerra O programa de hoje A gente volta amanhã A partir da 1h15 E a gente fica Com um pouquinho mais De Raul Evangler Para finalizar a Estação Cultura De hoje Muito obrigado Uma parceria com o poeta uruguaio Washington Benavides Força de la manzana Voluntar de um clave La vida no termina E no todo exager La cosa no es de enigma Sino de acer e acer Entre la polvareda Te quero conocer Entre la polvareda Te quero conocer Fuerza que dan Los niños Queriendo acomodar A su mundo perfecto Lastia la realidad Fuerza que da Tu mano En mi cabello gris Vuelvo a ser El muchacho Del norte del país Força de la manzana Voluntar de um clave La vida no termina E no todo exager La cosa no es de enigmas Sino de acer e acer Entre la polvareda Te quero conocer De la polvareda De la polvareda Te quero conocer Fuerza que dan Los niños Queriendo acomodar A su mundo perfecto Lastia la realidad Fuerza que dan Y estaba Y estaba También la nube Y estaba El girasol Fuerza de la manzana Voluntar de un clave Voluntar de un clave La vida no termina Voluntar de un clave Voluntar de un clave